3, 2, 1 Que demônio sentou mesmo aqui com as cadeiras dead Que demônio sentou mesmo aqui com as cadeiras dead Mas cristão tem que sair do bairro Porque aqui você pode dizer que sou pastor e vai pecar Quando abres a bíblia para ler os gênesis Vem no princípio Deus criou os céus e a terra Aí só faltou a tira, faltou a tira Hoje vamos falar dos bairros mais perigosos de Luanda Por vezes falar deste assunto é complicado Ou seja, delicado porque Luanda todo Ou seja, de uma forma geral, é mais ou menos assim É bastante perigoso E à medida que assiste este vídeo, tenta fazer o esforço Em ter bastante cuidado ao andar por estas zonas E se é um estrangeiro, toma cuidado para não se tornar a próxima vítima Cuidado ao marcar encontros com pessoas destes bairros E não se esqueça, segurança em primeiro lugar Para já, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Meu nome é João Manuel É um prazer ter estado do outro lado Inscreva-se no canal se você não é inscrito Para receber as próximas novidades Deixa um like para contribuir no crescimento deste canal Deixa um like, se inscreva no canal Estamos juntos Na primeira posição temos Paraíso Um bairro pertencente ao município de Cacoaco E é verdade que as ações neste bairro são contrariamente ao nome dado de Paraíso Consegues imaginar um lugar cheio de paz Onde as pessoas viverão em segurança e livres de sofrimento Ai, não vejo esse momento chegar Enquanto isso, o bairro Paraíso em Luanda é onde acontece todo tipo de malícia Tendo ganhado destaque a nível nacional e estrangeiro Por conta de assaltos constantes E criminalidade que acontece todos os dias Cazenga É um município de Luanda Bastante perigoso Quer dizer, Cazenga todo, ou de uma forma geral Não é um município seguro Até os próprios moradores do município E a respeito disso todo angolano sabe Por isso tenha muito cuidado ao marcar encontros neste bairro E principalmente se for de noite Não se torna inscrito O nível de delinquência nessa zona é bastante elevado Ligam, falam, não, tem um bordo aqui, mano Vá com pessoas já conhecidas Ou então, assim que você vê mesmo Não, a hora já não é apropriada Pô, eu moro, eu não tô com o bico Fica lá, relaxa Rua da Dira Bairro do Zango 3 Um lugar que é um paraíso para alguns E um inferno para outros Ou seja, a curva do diabo Como é classificado pelos moradores de Luanda Por onde acontece tudo Dizem que esta rua tem muita coisa boa Desde a comida, a bebida E muitas outras coisas que dá para se divertir Mas é verdade que é uma rua controlada pelos delinquentes Tornando ele um risco para os que vêm se divertir neste bairro Epá, isso é mais que New York, eu não sei Eu até desconfio que, epá, em vez de New York, lá New York seria aqui Porque aqui não descansamos para nada Tudo quanto tu pensas, aqui acontece Para os cristãos que vivem aqui, é uma luta constante Mas para os mundinhos, ou seja, delinquentes É um paraíso na terra A Bíblia, a Bíblia, o Gênesis Vem no princípio, Deus criou os céus e a terra Aí só faltou a tira Mas cristão tem que sair do bairro Porque aqui você pode dizer que sou pastor e vai pecar Samba Este é um distrito do município de Luanda Mas o samba no Brasil tem outro olhar É aquele tipo de música que dá prazer e mais sentido na dança Mas aqui em Angola, é falar de uma zona perigosa E com um registro muito alto de criminalidade Aqui as pessoas também dançam contigo Mas em cima de muitas bofetadas Aqui em Angola, samba, não é isso Aqui em Angola, samba, é um dos bairros muito perigosos Se eles na samba, meu irmão, aqui não vão dançar contigo Vão dançar contigo, mas lá em cima Você já tem que dançar contigo Estás no chão, bolacha, chapada, tudo Prenda, também não deixa de fazer parte dessa lista É um bairro pertencente ao distrito da Mayanga Município de Luanda É também um bairro por onde se encontram muitos delinquentes E com um registro alto de criminalidade Bem pessoal, a lista é bastante grande Talvez marcando aí mais de 20 ou 30 zonas de risco Se vocês gostaram, não deixem do comentário abaixo Para trazer a segunda parte deste vídeo Música 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 Música